Para a história, iria igualmente ficar registrado o encontro da primeira mão dos oitavos de final disputado em 13 de novembro de 73 em Alvalade, frente ao Apoel. O Sporting venceu por 16-1. O primeiro golo foi apontado por umas caranhas aos 5 minutos. Num jogo disputado debaixo de chuva, dois minutos depois Ferreira Pinto fazia o 2-0. Embora copiosamente goleados, os cipriotas aos 24 minutos fizeram o seu ponto de honra por Andréu, colocando então o resultado em 3-1. O 4-1 aconteceu 3 minutos depois, uma vez mais por intermédio de umas caranhas que apontou nada mais nada menos que 6 dos 16 golos do Sporting. A centro de Louro. Lino, defesa lateral direita aos 35 minutos depois do 5-1. No minuto seguinte, foi a vez de Louro fazer o posto-pé, fixando em 6-1 o resultado da primeira parte. No segundo tempo, Ferreira Pinto, logo aos 3 minutos e levou para 7-1. Aos 12 minutos, mas caranhas com sentido de colocação e à vontade, apontou o oitavo gol do Sporting. Aos 19 minutos, uma tabelinha entre mas caranhas e Augusto, proporcionou a este a obtenção do nono golo leonino. A dezena de golos foi atingida ao vigésimo minuto. Autor do golo, Ferreira Pinto. A passe de Périto, Figueiredo, perante o desespero do guarda-redes, cipriota, peso 11-1. A dúzia ficou assinalada por um bonito pontapé de Figueiredo, após ter sido assistido por Louro. Fernando Mendes, Louro, mas caranhas e uma vez mais Figueiredo a fazer at-trick e o 13º golo do Sporting. A 9 minutos do fim, Augusto fez o 14º golo para os Leões. O 15º golo e último de que dispomos de imagens foi apontado por Mascarenhas, que marcou também o 16º, o seu 6º no desafio. Um recorde que Mascarenhas divide com Emmerich, do Borussia Dortmund, que marcou igual número de golos frente ao Floriana de Malta, em outubro de 65. O resultado do 16-1, jamais atingido por nenhum clube no âmbito das competições da UEFA, é mais uma façanha de que o Sporting se orgulha.